Olá, amigas e amigos do 247. É com muita alegria que nesse aniversário de 10 anos, eu parabenizo o 247 pelo importante trabalho que realiza diariamente, 24 horas por dia, sete dias por semana, informando as brasileiras e os brasileiros sobre as principais notícias da política nos jornais e no canal do YouTube. Vida longa ao jornalismo independente, democrático e progressista.